O tempo seco tem castigado muita gente. Gripes e resfriados têm sido comuns, bastante comuns nas últimas semanas. É, a gente que trabalha com a voz tem sentido bastante, né? Mas pra diminuir os efeitos dessa secura toda, muita gente recorre aos umidificadores de ambiente. A venda cresceu 30%. É brilhando forte que o sol tem aparecido neste inverno. Dias bonitos, mas acompanhados de uma secura que não está agradando muita gente, não. Não respira direito, né? A falta de chuva está realmente complicado. É mais secura na boca, né? A narina fica seca. E aí a gente tem que tomar muita água, né? Pra poder se hidratar, né? Neste inverno, não foram só as temperaturas que caíram. A falta de chuva tem deixado a umidade relativa do ar lá embaixo, no Vale do Paraíba. Nesta segunda-feira, Taubaté registrou índice de 30%, classificado como estado de atenção. Já em São José dos Campos, a umidade ficou em 45%, mas ainda é considerada abaixo do ideal. E pra ajudar, o tempo frio e seco não causa só o desconforto. Também pode contribuir para o aparecimento de doenças respiratórias, como gripe e resfriados. Por isso, a procura por umidificadores de ambiente tem aumentado nas farmácias de São José. Nesta rede, a venda cresceu 30% desde o outono. Isso devido realmente a essa condição do clima, onde a umidade relativa do ar caiu muito. Então, pra evitar a questão de doenças alérgicas, doenças respiratórias, que aumenta a incidência nesse período, muitas pessoas estão procurando. Com um aparelho desse, é possível deixar a umidade relativa do ar do ambiente em 60%, o que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Porém, alguns cuidados são importantes, porque se manuseado da maneira incorreta, o umidificador pode acabar prejudicando a saúde. Uma das recomendações que nós fazemos é a limpeza dele, pelo menos a cada dois dias, pra evitar com que se acumule sujeira dentro dele. Senão, começa o próprio umidificador liberar bactérias pro ambiente. Outra dica é não deixar o aparelho ligado durante a noite toda, pois isso pode deixar o ambiente úmido demais e contribui pra proliferação de fungos. Este pneumologista explica que o umidificador ajuda, mas não é a única opção. Pra evitar doenças respiratórias, o ideal é se hidratar e arejar bem os ambientes. Manter um estilo de vida adequado e saudável, ter atenção com a sua alimentação, procurar fazer atividade física, se possível, ao ar livre, e ficar atento à prevenção através de vacinas, quando possível, e tratamento das suas doenças respiratórias clônicas, quando presentes. A boa notícia é que a chuva tão aguardada aqui na região pode chegar ainda nessa noite. Veja. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, mínima de 8, máxima de 17 graus. No Vale do Paraíba, Jacarei registra mínima de 12, máxima de 24. Em Guaratinguetá, os termômetros marcam máxima de 25 graus. Em Silveiras, no Vale Histórico, máxima de 24. No Litoral Norte, Caraguatatuba marca a mínima de 17, máxima de 29. Em Ubatuba, máxima esperada de 31 graus. Hoje fez 24 graus em São José dos Campos. Previsão de chuva na cidade nesta terça-feira, mínima de 9 graus. Já a máxima despenca e chega aos 16. Dia chuvoso também em Piquete, mínima de 8 e máxima de 20 graus. De volta ao Litoral, Ilhabela registra a mínima de 13 e máxima de 20 graus. Representantes do governo de São Paulo participaram hoje de uma audiência pública na Câmara de São José dos Campos para ouvir sugestões para o orçamento do Estado do ano que vem. Mas a presença dos moradores foi praticamente inexpressiva. 50 pessoas compareceram. As sugestões de investimentos na região serão analisadas. Essa foi a 15ª audiência no Estado. Se você puder dar sugestões para que o Estado possa atuar bem de uma maneira diferenciada e prioritária na região, isso é muito importante porque os recursos estão escassos. Mas o que nós temos, e temos algum para investir, sim, com certeza, deverá ser gasto com muita propriedade, com uma visão estratégica de futuro, fazendo com que o Estado de São Paulo possa ser, assim, um elemento-chave para o desenvolvimento do Brasil. Semana passada, o Bande Cidade mostrou o problema enfrentado pelos moradores da Rua Paraná, no Jardim Maricá, em Pindamonhangaba. Eles conviviam com muita sujeira, lixo jogado no meio da rua. Segundo os moradores, a situação existia há mais de 15 anos. Isso só foi resolvida após a exibição da nossa reportagem. Hoje, mandaram fotos de homens e máquinas retirando todo o entulho. Para que o problema não volte, é importante, então, a população descartar corretamente o lixo. E você pode participar do nosso jornalismo, da mesma forma, através do aplicativo Você na Bande Vale. Baixe aí, é de graça. A partir de hoje, em Itaubaté, o contribuinte que tiver dívida com o município pode participar do programa de anistia de multas. Os descontos podem chegar até 100%, mas valem somente para as dívidas com vencimento até 31 de dezembro de 2016. A administração municipal espera arrecadar cerca de 7 milhões de reais. Mais informações no telefone 3625 5051. A seguir, divulgado hoje o resultado da foto campeã do sexto concurso de fotografia do Projeto Rio Vivo. E ainda a contagem regressiva, preparativos para a comemoração dos 300 anos do encontro da imagem da Padroeira do Brasil nas águas do Rio Paraíba do Sul, movimentam o Santuário Nacional em Aparecida. O número de romeiros na cidade passou dos 200 mil neste fim de semana. Hora certa para você, 7 horas e 9 minutos.